Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do grande estado do Pará, município de Santa Maria das Barreiras, região Vale do Araguaia, em território paraense, área total 977 hectares, 202 alqueirões, uma fazenda de dupla aptidão, com grande parte com aproveitamento para agricultura, área aberta 677 hectares, em grande parte, hoje pastagem, pode ser agricultura, altitude 150 metros, uma topografia plana e partes levemente ondulada, toda mecanizável, teor de argila de 25 a 35%, tipo de solo, terra amarela argilosa, presença em pequenas partes de cascalinho chumbinho e parte menor, muito pequena, de cascalho médio, recursos hídricos, muito boa de ar, índice pluviométrico de 2.000 a 2.100 milímetros, região de muita chuva, safra e safrinha, logística, 90 quilômetros de Santana do Araguaia, sendo 45 km de asfalto e 45 de chão, excelente acesso, tem feitorias, casa sede boa, casa de funcionário, energia elétrica, curral completo e cercas em bom estado, documentação, shell e carro, preço por hectare, 10.332 reais, preço por alqueirão, 50.000 reais, preço total, 10.100.000 reais, condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, Luiz Pereira, Luiz Pereira, sempre tem bons negócios para você. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.